Algumas informações não batem com os relatórios anteriores. Está insinuando que estão me roubando? Tudo leva a crer que sim, Faberano. Chegamos à conclusão de que parte do ouro está sendo desviada do reino. Encontre esse ladrão o mais rápido possível. Sim, senhor. Uma traição foi descoberta. Só pode ser alguém que se considere intocável. Nós precisamos encontrar esse ladrão. E o culpado pode estar mais perto do que imaginam. Agora recebeu realmente passão dos limites. Você está envolvido nesse rumbo.